Você além do porte de mulher rainha Conduz do peito esquerdo meu maior amigo Um coração que dói quando lhe vê sozinha E apressa os batimentos toda vez que eu ligo Avança sem limite na ansiedade Se quebra de paixão, se queima de saudade Machuca sua alma e você dá vontade De fim até voando pra ficar comigo Você além dos olhos que tão lindos são Sorriso penetrante e um amor sem fim Me deu soberania no seu coração Que até você dormindo ele me ajuda sim Proporciona o sonho com nós dois no leito Viola o seu silêncio, martela no seu peito Você rebe a cama mas não acha jeito Desperta alucinada de amor por mim Seu coração me ajuda mas me faz sofrer No peso dos anseios de me possuir Cova da minha taça quando eu for beber Deitar na mesma cama quando eu for dormir Se ver comigo ao lado onde eu só me vejo Ser presa nos meus braços, ser dona do meu beijo Fazer sua vontade e o meu desejo E entrar na minha vida e nunca mais sair No rádio quando eu canto uma canção de amor Seu coração lamento é quanto tempo faz E sem o meu carinho e sem o meu calor Você está sofrendo mas não vem atrás Seus olhos não me enxergam sem alô dos meus Meus lábios sentem sede de beijar nos seus Meu bem por nosso amor e o amor de Deus Atenda ao coração que eu não suporto mais Seus olhos não me enxergam sem alô dos meus Meus lábios sentem sede de beijar nos seus Meu bem por nosso amor e o amor de Deus Atenda ao coração que eu não suporto mais Ouvir em detalhes o meu coração E agora ciente de quem ele quer Declaro na letra da minha canção O amor que tenho por uma mulher Estou me sentindo hipnotizado Falando, dormindo e sonhando acordado Que vou conquistá-la seja quando for Ela não é fácil mas eu sei o lance Que a mulher se entrega da primeira chance Nunca mais esquece de me dar amor A saudade dela é meu sofrimento O dia é um pó e a noite é um grama Sem ela na mesa não me alimento Nem durmo direito com outra na cama Espero ansioso que ela decida Ficar nos meus braços pro resto da vida Sem diferenças antes nem depois Para ver se o mundo vai ter um casal Semelhante a nós com amor igual E a mesma harmonia de viver a luz Não conheço o que é com o mesmo encanto Se nasceu no céu lá mesmo ficou Já passei por tantas mas não gostei tanto Ela foi a única que me apaixonou Rapaz cobiçada da espécie humana Tem olhos de santa, tem voz de cigana Tem um corpo perfeito como um manequim Meu nome termina começando dela Estou terminando de morrer por ela E ela não faz nada pra gostar de mim Quando conversamos falto fica louco Como se uma santa falasse comigo Ser amigo dela é bom mas é pouco desejo Ser algo muito mais que amigo Para que eu possa fazer meu desejo Ficar lado a lado e sentir beijo a beijo E gostar das delícias da vida com ela Preciso somente de um caminho ao norte E um pouco de chance de um pingo de sorte Do aval do tempo e da palavra dela Preciso somente de um caminho ao norte E um pouco de chance de um pingo de sorte Do aval do tempo e da palavra dela Não sadness se entende A morte que amène de amor Não tem no tempo e se entende É um pouco de chance de um dúvida Passei muitos anos recortando as doites de insônia, em mágoa, solidão e dor Verões de saudade, outono de planta, de inverno e sem beijos, abraço e galor Quando de repente não caí de tarde, de uma primavera Conquistei a Deus e que por sorte era a Moilé, por quem eu mais sofri de amor Num apartamento de um motel de luxo, ficamos amigos por alguns instantes Depois nos levamos da intimidade e esquecemos tudo do que éramos antes Caímos da cama, trocamos carinhenses e beijos moilados Passamos de amigos para namorados, daí não encontra ficamos amados No mesmo recinto do primeiro encontro, nos reencontramos semanas depois Eu mais ansioso e ela mais carente, no filme da cama nenhum se opôs Na hora do banho provamos um beijo com sabor de uva E o chuveiro aberto parecia chuva que o céu derramava pra moilar nós dois Na hora do banho provamos um beijo com sabor de uva E o chuveiro aberto parecia chuva que o céu derramava pra moilar nós dois E o chuveiro aberto parecia chuva que o céu derramava pra moilar nós dois Olha nos seus olhos, vê no seu sorriso e sente no seu beijo que existe amor Seu jeito dengoso me conquistou tanto que por mais carinho que a outra me dê Não tô nem aí pro carinho dela, já saí do mundo que vivi com ela De hoje em diante meu mundo é você Carinhosamente quando nos revemos, confidenciamos os nossos assuntos Depois separados nos alimentamos de um sonho que um dia viveremos juntos Mas você não sabe como me judia adiar o tempo sem definição Faça alguma coisa pra ficar comigo, que eu estou rezando pra ver se consigo Um lugar seguro no seu coração Por você eu sinto algo que jamais consegui sentir por alguém na vida Imagine o quanto sofro de saudade vivendo distante de você querida No meu dia a dia eu sinto a sua falta na mesa e na cama, em casa e na rua Lembrando o carinho que você me deu Não aceito abraço que não seja o seu e só beijo na boca quando for na sua Não tenho riqueza pra lhe dar a vida que outro talvez pudesse lhe dar Mas tenho certeza que tenho carinho e um amor sincero pra lhe dedicar Se lhe interessa não fique calada, ligue pelo menos dizendo que sim Seja um pouco breve que eu perdi o sono temendo que outro venha ser o dono De um amor que tanto quero para mim Seja um pouco breve que eu perdi o sono temendo que outro venha ser o dono Da mulher que tanto quero para mim Me senti o homem mais feliz do mundo Ao tocar o corpo da mulher mais linda Meu tempo foi pouco mas deixou saudade A mina é tão forte que jamais se finda Beijos e abraços na hora da ida E um vazio imenso na hora da vinda A gente devia ter continuado e estar até hoje um do outro ao lado Se abraçando os dois e se beijando aí Acariciado sobre os braços dela vive minha noite de maior paixão Sorri e chorei ao mesmo tempo Me sentei suspenso e voei de emoção Há tantos mil pés acima das nuvens que quase não volto por os pés no chão Mesmo assim voltei perguntando a eles Será se esse homem feliz sou eu mesmo Nos braços da dona do meu coração Ela tem o cheiro da relva no corpo e a suavidade da brisa na voz Dos lábios tão doces que ao ganhar um beijo Desejei que o próximo fosse logo após Ai foram tantos que eu perdi a conta Pena que o relógio trabalhou veloz Desencadeando nossa despedida Do primeiro encontro mais lindo que a vida Em nome do amor reservou pra nós Houve mais um brilho quando o último abraço selava o encontro confidencial Apertando as mãos e respirando o fundo Desejando sorte no lance final Espontaneamente ela me disse Você para mim é especial Isso para um homem que pede uma chance Pode não ser tudo pra um grande romance Mas é pelo menos um ótimo sinal Mesmo que a gente não se comunique por telefonema, carta ou telegrama Nosso amor não morre sempre E a vida não queremos nunca que apague esse chão Agora ela deve confiar em mim Cair nos meus braços e rolar na cama Me fazer suar e me levar pro banho Acabar o medo que o jogo está ganhando Não resta mais dúvida que a gente se ama Me fazer suar e me levar pro banho Acabar o medo que o jogo está ganhando Não resta mais dúvida que a gente se ama Da outra vez que me apaixonei Sofri sem pensar Agora penso duas vezes antes de me apaixonar Talvez você seja diferente da outra pessoa Ame sem cobrança e goste de uma boa Mas eu tenho medo de a vez amar É que as mulheres pensam que é de pedra o meu coração Que não tem saudade e não sofre paixão Não padece angústia e não guarda a tristeza E se algum dia já gostar de alguém Vou ver se não gamo Vou ver uma jura e nunca mais se eu amo E antecipa o jogo de cartas na mesa Errar de novo seria fatal pra quem quer viver Você parece ser bem diferente Pois não seja romântico e não se entregue tanto Pra evitar que uma vez por toda Um amor de cultura Uma paixão crônica Outra deslutura Está muito bem sozinho Estou por enquanto Mais uma vez Pra meu coração seria cruel Estou exausto de esperar o vinho E só beber o fel Palavras doces Frases impensadas Não me deram sorte O sal do meu pranto Tem sido mais forte Que todos os beijos Com o rosto de mel Tenho receio Que você não seja Esta roia rara De pisar na bola De quebrar a cara Me lutar por fora E me enganar por dentro Antes que eu Me convença Trisso Morre Não me entrego Faço Que sou surdo Fijo Que sou cego E não tendo Certeza Porque não entro Antes que eu Me convença Trisso Morre Não me entrego Faço Que sou surdo Fijo Que sou cego E não tendo Certeza Tanto que eu não entro Ainda mais que eu não entro Ainda mais que eu não entro Estava no meu canto quando de repente você me viu carente de ficar com dó Me dominou de um jeito que ninguém domina, com muita adrenalina pra uma noite só Me tatuou de beijos, me cercou de abraços, depois além dos passos desapareceu Me deu tanto carinho e me ensinou a amar, se era pra tomar pra que fome que deu Me deito, mas não dou, no trabalho, mas não como, até remédio eu tomo contra a solidão Você como um tornado revirou meu peito e agora deu um jeito no meu coração Você traiu meus sonhos e minha confiança, não quis levar lembrança, mas deixou saudade Me fez acreditar que sentimento tinha, gostou de mentirinho e fingiu de verdade Estou no mesmo canto que famos amantes, carente como antes, seu retorno espero Me aciso de outra noite, seja como for, por pena, por amor, de todo jeito eu quero Me deito, mas não durmo, trabalho, mas não como, até remédio eu tomo contra a solidão Você como um tornado revirou meu peito e agora deu um jeito no meu coração Você traiu meus sonhos e minha confiança, não quis levar lembrança, mas deixou saudade Me fez acreditar que sentimento tinha, gostou de mentirinho e fingiu de verdade Estou no mesmo canto que famos amantes, carente como antes, seu retorno espero Preciso de outra noite, seja como for, por pena, por amor, de todo jeito eu quero Me deito, mas não durmo, trabalho, mas não como, até remédio eu tomo contra a solidão Você como um tornado revirou meu peito e agora deu um jeito no meu coração Você como um tornado revirou meu peito e agora deu um jeito no meu coração Uma linda noite de lua no sítio longe da cidade Encontrei aquela que já se fez dona da minha amizade Ela é simpática, tem meus olhos lindos e o seu sorriso É tão sensual que faz qualquer homem perder o juízo Todos me olhavam e ela não parava de olhar pra mim Veio ao meu encontro, me cumprimentou e perguntou-me assim Me diga se é solteiro ou casado, mas faça a bondade E não me enganar, porque eu só gosto de ouvir a verdade Falei, sou casado e a mentira é algo que em mim não existe Depois da resposta fiquei pensativo e ela ficou triste Mas continuou a troca de olhares entre eu e ela E daquela noite até hoje eu sou o namorado dela Ela é carinhosa, tem a voz romântica e seu nome eu não digo É compreensível e o signo da mesma combina comigo E esse sentimento que cresce em meu peito a cada segundo Se não for amor é a maior de todas as paixões do mundo E esse sentimento que cresce em meu peito a cada segundo Se não for amor é a maior de todas as paixões do mundo Se não for amor é a maior de todas as paixões do mundo Por ter me apaixonado por você que já tem dono Que culpa tem no eu que dedico o sono Por ter me apaixonado por você que já tem dono